Oi, oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazendo pra vocês mais um vídeo com a caixinha da Dilt do mês de setembro Então a caixinha veio assim, com alguns produtinhos, vieram uns 5 produtinhos Foram esses produtinhos aqui Então, vieram novidades, como todo mês, eu falo pra vocês Sempre tem coisas novas na caixinha da Dilt, marcas que eu também não tinha ouvido falar ainda E é sempre legal a gente testar as coisas novas, não é? Então, eu vou mostrar pra vocês o primeiro produtinho, que é um produto que eu achei tão fofo Dá pena de usar, que esse esmalte aqui é um mini, uma miniatura, lindíssima Da Ciate, ele é lindo, ele é um bordô, tem aqui o nome dele, bordô Ele é muito lindo esse esmalte, tá com muito linda E ele é tão fofo a embalagem, que dá pena de usar, não é? É muito lindo pra guardar, quem gosta de miniatura deve adorar esse tipo aqui Eu adoro miniatura, mas não coleciono tudo, porque senão se a gente começar a colecionar tudo Então vai que depois não tem lugar pra mais nada Então a gente guarda só aquelas coisinhas mais especiais, não é? Então, o segundo produtinho, vem um produto também que é uma amostrinha, no caso ele é uma miniatura Que é um produto da X-Cedo Que é um produto, ele fala que é uma loção alisadora pro rosto Então, não sei, eu vou ler mais sobre ele, mas ainda não ouvi falar nada sobre esse tipo de emoção Então eu vou pesquisar mais sobre esse produto aqui E se vocês que já usaram esse produtinho aqui, deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Mas, com certeza, deve ser um produto, porque os produtos da X-Cedo são sempre muito bons Mais um produtinho Que agora vem esse produto aqui também, que é uma amostrinha Que é o menos 417, acho que essa deve ser a marca Deixa eu olhar aqui no folheto da Dilt Isso, é o 417 Soft Fresh Shower Gel Então, veio este aqui Esse sabonete líquido Então é bem legal também, eu gosto muito de sabonete líquido Quer dizer, eu prefiro mais sabonetes líquidos do que sabonetes em barra Mas eu uso os dois E o cheirinho dele é uma delícia, gente E é porque tá fechado, ele tá fechado ainda Olha, nem abri Mas ele cheira super, super gostoso Então deve deixar aquele cheiro, assim, bem marcante no banho Aquele banho bem... que você não quer sair dele Eu sou assim, eu passo horas no banho Desfaço, mas que não é muito bom, né? A gente já gasta no ar, gasta no ar, então é legal Mas, bom, esse sabonete aqui eu vou estar testando Pelo que eu já falei pra vocês aqui, ele é muito cheiroso Então, depois eu falo pra vocês alguma coisa sobre ele, tá? Mas agora dois produtinhos que vieram Foram dois produtinhos que vieram no full size, né? Vieram no tamanho dele normal de venda Então, veio um produto aqui Que esse aqui eu não conhecia Verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar Que é o Total Volume Hair Que é esse aqui Esse produto aqui, ele fala que dá volume aos cabelos Então, justamente, eu não preciso de volume Porque a minha peruca já é bem volumosa Então eu não preciso dele Com certeza eu não vou testar, gente Porque eu não preciso de volume Mas pra quem precisa de um volume Talvez vai gostar desse produto Eu não posso falar nada porque ele é novidade Então tá aí Ele vem até aqui atrás Explicando como você usar o produto E aqui tem um pentezinho Deve passar um pozinho Deve ser um pozinho E o pente, você passa no cabelo E ele dá aquele volume Então, como eu já falei Eu não vou usar Mas quem já usou Quem conhece a marca Por favor, deixa aqui alguma informação Que quem perguntar sobre esse produto Eu posso falar alguma coisa Porque eu não sei nada sobre ele E agora o último produto Que é um produtinho também bem legal Um produto full size Que é esse produto aqui Da Hansa Plaxs Eu gosto muito dessa marca Porém, a marca não é uma das mais baratas, tá? Ele tem ótimos produtos Pra cuidar dos pés E esse aqui é um produtinho novo Que eu ainda não tinha ouvido Nem visto ainda Que ele fala que é um tipo de gel Que você aplica nos pés Principalmente onde você calça mais sapatos Se você bota uns sapatos mais altinhos e tudo Então tem sempre aquele calo ali do lado Então ele fala que você aplica aqui Um pouquinho, uma quantidade Levemente suficiente, digamos assim De gel Nos lugares que você tem facilidade de ter calos E esse gel vai proteger o seu pé Que você não tenha calo Então ele é aconselhado pra pessoas sensíveis Que tem aquela sensibilidade de ter calos facilmente Então esse aqui Esse produtinho, como eu falei pra vocês Eu não conhecia Mas tá aí uma boa novidade E também pra gente que costuma Usar muito calçado Muita sandália E dá aquele calo mesmo Principalmente quando a gente vai pra festa E vai dançar Aí o pezinho se transforma, né? A gente dá uma dorzinha Às vezes tem que sentar ali Porque não aguenta mais Então esse aqui é uma ótima pedida Quem já usou também Quem conhece esse produto Deixa aqui nos comentários Alguma informação A sua experiência Que eu vou estar gostando muito de ler Saber a experiência de outras pessoas, tá? E é isso, meninas Esse foi o último produto E eu fiquei muito contente Com os produtinhos que vieram Vieram esses cinco produtinhos Mas são produtinhos bem legais São novidades Então, como eu já falei pra vocês Tem produtos que eu uso Quando vem produtos da Dilt Todo mês Tem produtos que eu uso Mas tem outros produtos No caso desse Desse total hair volume Que dá volume pro cabelo Eu não uso ele Porque eu não preciso de volume Mas o resto Dos produtos que vem Na maior parte das vezes Eu uso Porque são produtos muito bons Tem novidades Que até você não sabia Tipo Esse de botar um gel No pé pra evitar calo É uma boa novidade É bem legal mesmo E é bom aí pra gente No mundo feminino A gente tem várias Várias coisas ao nosso redor Que podem nos ajudar Então, meninas É isso Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Do vídeo da Dilt Do mês de setembro Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar No gostei pra mim Comentem o vídeo Avaliem Um grande beijo E até a próxima Tchau Tchau